Aleluia A obra vai completar Deus tem caneta e papel Um belo livro pra Ele projetar E Deus vai escrever uma linda história Você vai esperar pra lá dar glória Teus lindos sonhos Ele vai realizar Pode sonhar a tua história Deus tem anestar Com linhagem escrita pelas mãos de Jeová Pode sonhar a tua história linda Ele vai realizar Com Deus a vitória é garantida Teus sonhos se realizarão Pode sonhar Ainda que os problemas venham te alcançar Deus ainda tem um final feliz Pode sonhar mesmo que muitos duvidem Além da sua caminhada Se Ele assinou É vitória alcançada É vitória alcançada Eu vou deixar nas mãos de Deus Deus vai operar O arquiteto nunca falha A obra vai completar Deus tem caneta e papel Um belo livro pra Ele projetar E Deus vai escrever uma linda história Você vai esperar pra lá dar glória Teus lindos sonhos Teus lindos sonhos Ele vai realizar Pode sonhar Pode sonhar Pode sonhar A tua história desenhada está Ainda tem um final feliz Ainda tem um final feliz Pode sonhar Pode sonhar Mesmo que muitos duvidem Da sua caminhada Mas se Ele assinou É vitória alcançada É vitória alcançada É vitória alcançada Teus sonhos se realizarão Pode sonhar Ainda que os problemas venham te alcançar Deus ainda tem um final feliz Pode sonhar Mesmo que muitos duvidem da sua caminhada Mas se Ele assinou É vitória alcançada É vitória alcançada Já é vitória alcançada Aleluia! Deus realiza sonhos! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!